Mano, existem alguns MCs realmente que não se deve brincar não Você já viu algum MC que não dá pra desafiar? Se você é MC, se você rima, fala pra mim os MCs que você imagina que você não gostaria de batalhar contra Já aproveita e se você quer receber um salve no final do vídeo Cola com nós e deixa aqui nos comentários que a gente vai tá mandando salve Então acompanha a gente até o final do vídeo Que isso é importante pra gente, certo? Quer saber um MC que você não deve desafiar? Fica aqui, mano, e cola comigo Muito obrigado por não pular essa parte, você que não pulou Satisfação, bora de vídeo, sem muita enrolação, é nóis Não, você não falou nada Sabe que a Aline tá no mic agora Eu improvisei, não entendi o que você falou Na batalha passada, você me chamou de cavalona Golfando o chão que eu te dei Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Não, você sente claro Golfando o minho Toda louca Vou te entender, não me bagulha Fita é pouca Não é por nada não, tá ligado Arruma a trenta Você é até Bonitinha Só que eu prefiro as pretas Durch �를 än Eu também, quero te proceder, então presta atenção, por isso que eu escolhi você Se tem a perante a rua, então se posiciona e segue na fé Que pra mim você já tá faltando com a postura de mulher Eu não tô falando com a postura de uma mulher Até porque eu mantenho meu proceder, eu não falo com a postura Eu falo o que eu quiser, eu falo aqui na sua frente, o que que vai acontecer? Quem tem conta, fala o que quiser, é isso mesmo Só que a gente resolve isso aqui desenvolvendo, o que vai acontecer parceira, que loucura Não tô aqui pra sair na mão, tô aqui pra acrescentar cultura Eu não tô na nota de um dólar, tô daqui vou pra Europa Faço um verso que é mais louco, Constantinova pra Constantinopla Não tô tremendo não, não sei se me entendeu Vai pra Europa, Constantinopla, que eu pego bom de volta pro museu Eu volto onde eu criei a minha raiz Mas perdeu o ceronte, mas perdeu o marfim, ao caso da chave E é por isso que o freestyle tem quadrado Aí parceiro, entendi a levada, cortaram meu marfim pra fazer essas suas correntes falsificadas Na moral aí parceiro, eu proceder cê é a corrente, a falsificada é de quem é essência Vem de você, tu tá ligado Parceiro, vou te falar, o marfim tá no bolso dos patrão, tu que foi burro de comprar Só fala que me pega com certeza, sabe que da minha casa, mano, você vai sair agora Fala que me pega e paga de machão, se tu é um paixão meu, muito me dá um beijo agora É isso que é diferente, tá ligado, mano, agora que eu vou rimando e a sua rima é muito ruim Porque eu vou rimando, eu vou te mostrar como que você rejeitou o meu beijo E não foi assim, tá entendendo como é que eu falo, ei Sabe que agora eu vou te explicar a diferença da batalha com x vídeos Que o que nós faz é a trança da câmera que vai ficar Nunca vou nada, né mano, sabe mesmo que isso aqui não é desespero Ele só chega na batalha e fala de trança A trança que cê conhece, tá, que nunca deu o rap O meu nariz tá quebrado, esse é o enredo Mesmo com o nariz quebrado, eu sinto o seu medo, ei Cê sabe como que faz, meu camarada, cê tá pronto pra tomar porrada na batalha Não vou encostar mal em você, camarada Faz hoje um saco de banha, vira saco de pancada E é tudo louco, eu tenho a fé em Deus, ele em mim, tudo pô Cala sua boca, eu atingi o seu psicológico Com uma barrigada, vai pra fora, doctófano Essa é a indriga, paga o aluguel de rima pro senhor barriga O senhor barriga demorou na aniquila É que do R.F.E. o mais chave da vila Sabe a nossa diferença? Ficou no quase, ó o cheirinho do favorito na primeira fase Amigão, a vida não é TNC Então agora você não venha concorrer Aprende saco de... Su... Rima! É ciúme do seu tio, eu já vou fazer meu free Chego encaixando, mano, eu já vou admitir Incerteza na minha frente, sendo prevalença Você só é importante no inferno da sua capô Sim, 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 sim Então eu sou mais consciente E quem vai ficar de olho, ó Só usa Juju que não tem coragem de olhar no olho Lá, esse é o jeito que você vem Por isso nós apanha na batalha, não confém A Juju tem coragem de olhar no olho Qual foi o guardão? Tá engasgando com o repolho? Quem fala da Juliette vai se fuder Juliette que se conhece lá do BBB Que seu BBB é o seu vacilão Que é pagar de mandraque aqui na sessão Só que nas antigas esse cara é uma p*** Pedi ajuda até pra pular e passou Não era esse caminho Ele era cusou e você continua um zé bovinho Mas tudo bem aqui vem pra avisada Tô olhando do seu olho e até agora não fez nada Sabe que eu faço uma guleta para por isso que agora aqui nessa batida Você fala muito só que não sabe quem é sua levada não é divertida Que é juntar o Mike aqui na batida Respeita o seu clã de fundo é favelado que venceu a vida Final de 3, 2, 1 Na batada do Zila ele é o maior campeão Dia 31 vale 3 mil de premiação Na bunda de um estilo eu sou o caminho É você campeão Tua carta 10 a 0 pra mim Siga improvisando Queria encostar mas infelizmente vou estar trabalhando Mais com o Caio ainda Sem não ficar bonito nem com a minha lupa linda A energia volta pro serveto eu tenho muita rima e cê só tem revolta Truta cê não entendeu eu rimo toda semana A energia é mão pra cima mandando minha Genkidama Aí sinceramente truta é sem ideia Não tem energia maior do que essa plateia Acho que a Genkidama dessa vez saiu de mim Porra Blaski porque matou o Puriri Aquele amante com o cã Não tem bruxaria não Aqui não tem magia E não tem abracadabra O que eu tenho é meu rap Meu sangue e minhas artéria Bruxaria não é magia Ela é como minhas palavras Só que eu vou só evitar fadiga Falou que eu pego o Mike e aí o Mike desliga Não pega nada Porque nós é sujeito homem Nós é porta-voz Nós não é porta-microfórdia Aê, eu não tenho mesmo a bagagem não Eu rodei o mundo inteiro se a passagem do fusão E meu corpo se rodou A circunferência aqui fechou Como é que você rodou o vacilão Vai dar mais uma volta só pela sua oscilação É tu pessoa na plateia fez a batalha lotar A bagagem que nós tem é só história pra contar Aô, sinceramente, você é baba-o Porque matou o Puriri e ele falou Tá vaneu e foi A nossa lista de salves aqui ó Porque cada dia vai ficando mais interessante E cada dia a gente tem que manter a nossa luz Por isso que o salve primeiro de tudo hoje é do Edson Jesus Ô louco, amém? Olha, hoje o salve tá meio bíblico Então já vou até pedindo desculpa pros ateus Mas depois do Edson Jesus O salve é do Mateus Então aproveitando esse salve Eu acho que eu quero mais é que você se mova Depois deles dois o salve vai direto pro Vinícius de Souza Então muito obrigado aí quebrada Tamo junto na jornada E isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada E a satisfação